Áudio vazado durante episódios de Chaves, plantão exibido sem querer, a televisão é cheia de vários botões, e basta apertar alguma coisinha errada que pronto, dá algum erro, algum problema. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas coisas exibidas sem querer na TV. Era 2012, uma manhã de sábado, 6 horas cedinho, o SPT exibiu Chaves. Porém, por um erro de edição que eles não repararam, vazou uma voz durante essa transmissão, provavelmente de um diretor. No dia 12 de junho de 2000, a Globo estava exibindo a novela Uga Uga, quando entrou a tenebrosa vinheta do plantão da Globo, mas notícia que é bom, não teve nada. O plantão foi logo tirado do ar, sem dar notícia nenhuma. O culto foi logo tirado douma. A TV Verdes Mares é uma afiliada da Globo bastante querida lá no Ceará. No dia 30 de março de 2021, a emissora exibia a novela Amor de Mãe da Globo normalmente, quando do nada, do nada, apareceu a área de trabalho do Windows no meio da transmissão. Você acha que é pena ter coragem de entrar aqui? Muita gente deu risada com o erro inesperado. Teve gente que chegou a pensar que a transmissão tinha sido hackeada, mas não foi nada disso. Foi um erro técnico mesmo. Em junho de 2012, o SPT, sem querer querendo, rebobinou a fita da novela Pequena Travessa no ar. Isso já rolou em 2019. Eles exibiam a abertura do programa Siga Mais Caminhoneiro, quando tudo foi rebobinado. A tela ficou preta durante alguns segundos e, em seguida, o SPT reexibiu a abertura. Tanta saudade que cego meu olhar Em novembro de 2012, o SPT estava passando mais um episódio do Chaves. Bom, só que aí vazou o áudio da comunicação com uma pessoa, dando informações para as emissoras afiliadas. Nacional. Informamos ainda o horário para a deixa local de hoje será 19h1555. Deixa para o local 19h1555. Retorno para o nacional com o SPT Brasil no ar, 19h400. SPT Brasil no ar, 19h400. Lá no ano de 2002, o software, um programa de computador que a TV Climatempo usava, deu erro. A emissora simplesmente ficou exibindo uma área de trabalho do Windows. Não demorou muito e alguém de lá percebeu, né? E abriu o próprio de comando para arrumar o programa. E a TV Climatempo voltou a funcionar. E tudo isso sendo transmitido para os telespectadores ao vivo. Em dezembro de 2013, a Rede Brasil cometeu um deslize. Segundo portais da internet, a emissora, durante uma transmissão do seriado de Neogênio, vazou o menu de DVD da série. No dia 25 de maio de 2021, durante o intervalo do programa Encontro, que até então era apresentado pela Fátima Bernardes, a Globo soltou por engano a vinheta do plantão. Muita gente levou um baita susto quando isso aí apareceu na tela. No dia 17 de junho de 2006, o São João e Forró estavam indo para o intervalo na Globo Nordeste. Porém, o pessoal da técnica rebobinou a fita no ar mesmo. No mês passado, lá em Florianópolis, em Santa Catarina, a Globo ia exibir o horário eleitoral. Óbvio, sem querer, eles exibiram um trecho do final do Jornal da Record. Pioneira na proteção ao meio ambiente. O JN é logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Até já. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. No dia 29 de janeiro de 2014, durante um capítulo da novela Pecado Mortal, a Record rebobinou a fita. Hoje, muita ação e aventura na série Assuntos Confidenciais. A realidade vai além da fantasia. Em maio de 2019, tem um problema técnico lá na Globo News. E o Jornal da Seis teve uma interferência no sinal. E durante alguns segundos, deu para ver o Chaves, que estava sendo exibido no Multishow por engano. Nos bastidores do Ministério da Educação, um dos motivos, segundo os relatos, que levaram... Eu vou ficar todo sujo, com cheiro de tomate. Não, eu vou limpar isso. Assim que a bruxa do 71 acordar, vou dizer que você foi levado pela Cruz Vermelha. Sim, sim, eu o vi. Ele não era tão levado como... Em maio de 2015, a Globo esqueceu de editar uma cena da novela I Love Paraisópolis. E foi possível ver que ela não foi finalizada. Ao fundo, o telespectador devia ver imagens da cidade de São Paulo. Mas só deu para ver um chroma key, um fundo verde. A Globo informou ao portal UOL que publicou o erro que houve uma falha na finalização da cena. É comum as emissoras usarem computação gráfica nas novelas. Durante o SBT Manhã, a emissora recebeu essa imagem estranha aí na tela e vazou o áudio da Cíntia Benigni dando risada. Está todo mundo tão sério hoje, eu, hein? Nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho, às 8 horas, César Filho apresenta o SBT Manhã, segunda edição. No dia 3 de agosto de 2016, durante a volta do intervalo do Chaves, vazou uma imagem dos estúdios do SBT Brasil. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!